Sou mancha azul, o nosso bonde alucina Terror do lado do ar, se liga na disciplina O nosso bonde é pesadão, sou moleque boladão A mancha é um galerão, te dou um papo Pra você ficar esperto, aí comédia Mancha azul só tem perversos, se liga então CSA tá no coração Tantas vezes campeão, sou mancha azul O nosso bonde alucina Terror do lado do ar, se liga na disciplina O nosso bonde é pesadão, sou moleque boladão A mancha é um galerão A mancha é um galerão, sou moleque boladão A mancha é um galerão, sou moleque boladão